Já dizia bainho fiote, viver é diferente de tá vivo O nome dele é Jusf Alô Grilão Abre meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu lindo dia Deus abençoe nós, nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Beijo nas crianças Tudo isso foi de graça e pão As coisas boas são de graça e pão A vida é de boa, não preciso de muito Quero ouvir, quero ouvir Só preciso de um Clique do vale gravando tudo Por que você é sua fé, sua fé, sua fé Por que você é sua fé, sua fé Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o meu Por que você é sua fé, sua fé, sua fé Por que você é sua fé, sua fé, sua fé Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Beijo nas crianças Tudo isso foi de graça e pão As coisas boas são de graça e pão A vida é de boa, não preciso de muito Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir, quero ouvir, só preciso de um Dobre ouvir, chce também Poder ver, né? Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Poder ser sua fé, sua fé, sua fé Poder ser sua fé, sua fé Bora! Bora! Alô, alô Josi, sabonete ladrão O que temos pra hoje é saudar Mas quando nós vai procurar Outra vez, um motivo pra voltar Foi o que mais eu já sinto saudade Tras bocas juntas o calor Agora juntas o ambiente e a dor Já é tarde, tá frio Pelo hoje eu sozinho Minhas mãos ao nome estando pra ligar E não quis dizer o quarto Clique do vale gravando tudo Se a gente fica junto dá um tempo Mesmo assim eu te espero Sei quem está, meu amor Nossa relação tem tudo pra nascer Já estamos tão perto, tão perto Já é tarde, tá frio É noite eu sozinho Minhas mãos ao nome estando pra ligar Fala no ponteiro, não vamos Sei quem está, meu amor Se a gente fica junto dá um tempo Mesmo assim eu te espero Sei quem está, meu amor A nossa relação tem tudo pra nascer Já estamos tão perto, tão perto Se a gente fica junto dá um tempo Mesmo assim eu te espero Eu te espero Coração Se alguém está amanhã aqui O nome dele é Galo Equil das Encomendas Foi o que eu sempre quis Clique do vale gravando tudo Clique do vale gravando tudo Alô, Pantero, Loutia, Edna Fala esse solinho, é aquele solinho Eu posso tocar essa? Posso? Posso Faz mais uma vez aí, vai Agora toca, cachorro Clique do vale gravando tudo Palavras não passa, não dá pra entender Se medo que cresce, não para É uma história que se complicou Percebei o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços E torno as costas, pintar o caçado Vai voltar do tempo e feliz Se afastar de você E quando chega Quando chega a noite Eu não consigo dormir Eita, Baiana Meu coração acelera E eu sozinho aqui Por do lado da cama Eu ligo a televisão Olho os meus olhos no espelho Telefone na mão Palavras não passa, não dá pra entender Se medo que cresce, não para É uma história que se complicou Você tem um porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços E torno as costas, pintar o caçado Vai voltar do tempo e feliz Se afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Por do lado da cama Eu ligo a televisão Olho os meus olhos no espelho Telefone na mão Uma liga Uma liga Uma liga Oh, Margo Oh, Margo Eu queria saber Se alguém conhece a música Cinco da manhã Aqui Alguém conhece aqui Só a galera que vai pegar o som da mão Segura aí, segura aí Cinco da manhã E eu Dá pra ser melhor um cinco? Já dizia Pai um fiote Mulher bonita E gado nelore Bora Uma liga É uma liga E duas É um badog Viu? Porque viver É diferente da Vivo Vambora Chama Vai lá tudo muito bom Pra acreditar que era sério Essa paixão É tudo De uma hora pra outra Você jogou O meu coração Não dá mais Não sei Você é Que morra Ao mesmo tempo Você pode Depois me assombra Pegou as minhas mãos E se pôs pra fora Eu deixei Que morra Pelo ser Que morra Eu tava cega Apaixonado Tava enlouquecendo Saia assim lá Que tava me metendo É verdade O que todos diziam Você é maluco Clique do vale Grazando tudo Tô aqui Com o relevo Você é maluco Vendendo com suas amigas É verdade O que todos diziam Você é maluco É que nada é fingida Tô aqui Perdenando o seu apartamento Perdenando com suas amigas Eu sou Com o relevo Eu sou Com o relevo Meu patrão Joga o pé Vendendo com suas amigas E sou Com o relevo Não dá mais Você é Que morra Ao mesmo tempo Você é norte Depois me assopra, pegou as minhas barras e se pôs pra fora Eu não deixei me levar pelo céu Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Sabia se lá que tava me metendo É verdade o que todos diziam É pirada, é fingida Bebendo com suas amigas Você é maluca, tirada, fingida Tô aqui com o bebê do seu amarelo Bebendo com suas amigas Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Alô, Erika, parabéns à mãe do ano Muita saúde e felicidade pra vocês Cadê o grilo? Ô rapaz! Ô rapaz! Clique do vale gravando tudo Chama as bichinhas Vai rolar, esquenta no posto de gasolina Vai dar cerveja É um grilão Ai cachorro! Põe o pachão, foga a mulher cachaça Pode chamar que tem Pega o sol da mão, foga o pachão Põe o pachão, foga a mulher cachaça Pode chamar que tem Pega o sol da mão, foga o pachão Chama as bichinhas Vai com Pega o sol da mão, foga o sol da mão Chega a chamada, foga o pachão Onde chama que tem Pega o som pra mão Cê peça do galeguinho Onde chama Onde chama que tem Cê peça do galeguinho Clique do vale gravando tudo Record e cacete, ladrão Eu quero é uma pila Pega o interior Pega o som pra mão Amor é de cidade, né de telefone Só escolha em ser feliz Pensa o endereço, mesmo apartamento Veja a igreja no Deus Por isso que todo mundo passa Vê o que passou, vai passar Vai passar Por isso que nos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já terei Eu me apaixonei No que eu sei É o que eu sei Salva que é da igreja, tô aqui na frente Bate dando chuvas e arroz Bate a nossa cidade O sul que é o fogo O nosso indereço O nosso avalamento Salva que é da igreja, tô aqui na frente Bate dando chuvas e arroz E se acende Por isso todo mundo passa Quem nunca passou Vai passar Vou dizer aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já terei Eu te apaixonei Tudo que eu sei Vai ser Vai ser nossa cidade O nosso endereço O nosso avalamento Salva que é da igreja, tô aqui na frente Bate dando chuvas e arroz Vai ser nossa cidade O nosso telefone O nosso endereço O nosso avalamento Salva que é da igreja, tô aqui na frente Bate dando chuvas e arroz Bate dando chuvas e arroz Vai ser nossa cidade O nosso endereço Salva que é da igreja, tô aqui na frente O nosso avalamento 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 Segura, segura, segura Acabei de receber uma notícia aqui Maravilhosa pra dar a vocês Dia 21 de dezembro A gente tá de volta aqui No Perna Festival Quem vai vir? Quem vai na verdade? Perna Festival Dia 21 de dezembro É, meu irmão Tamo de volta O nosso avalamento Mas tem muito espinho Mas tem muito espinho Te amo demais, menina Eu vou te chamar de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver o mesmo Você pensa no depois Vou te chamar de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver o mesmo Você pensa no depois Seu pai não quer Sua mãe me xinga Porque eu te amo demais, menina Eu vou te chamar de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Vamos se amar Vamos se amar Viver o mesmo Joga o baixinho Segura, joga o baixinho Segura Segura, segura Segura, segura Bom, galera Peraí, sobre o celular Eu vou tá pegando Mas cuidar na hora de você jogar Quando eu olhar Joga, aí você joga Porque quase machucou a menina Pra não machucar, beleza? Ainda vai pegar no celular de vocês Mas com calma Senão vai machucar a menina aqui, viu? Vambora Vou me chamar de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver o mesmo Você pensa no depois Vou me chamar de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Vamos se amar Viver o mesmo Você pensa no depois Isso foi Vambora, então? Vamos, vai Vocês querem jogar, né? Então, pau O clique do vale gravando Tudo Aparece avião Eu vou tentar Eu vou tentar Mas ele já Saiu do chão Eu queria te dizer Quero ouvir, quero ouvir Bora Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu confesso que eu chorava Com saudade de você E você não me desejava Eu queria E aí, e aí, e aí Que eu amo você Eu amo Eu amo você 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 Eu vou ensinar agora pra vocês O que te prega do Natanzio Lima O que é que você precisa? Você precisa de um chapéu desse Uma dose de uísque bem forte E uma morena pra você arrochar ralando Porque me vem Chega mais perto vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto vai Quero se preparar Falar de amor pra quem não está me amar Não quero mais saber de nada Mesmo te deixar Hoje na hora errada E ter da melhor saída Tirar você da minha vida Vai, vai, vai Tá afim de um romance Se quer felicidade Se quer amor Se quer amor Não quero mais saber de nada Não quero mais saber de nada Mesmo te deixar Vou gerar a hora errada E ter da melhor saída Que é você da minha vida E aí E aí O que é que você está E o romance E o romance Eu costumo dizer que as antigas são as melhores, vocês concordam? Vem a morte no meu quarto, ela vai surgir Nosso passo na escada, eu vejo a... Olha que dança comigo, dança! Um abraço, cor de carne, não é só uma dor Imagina a torceda, não ser o corpo do amor Virar veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Escreve, toda noite no meu quarto vem entorpecer Entorpecer, entorpecer, entorpecer e entender Seus olhos verdes no espelho, brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim Sozinho dorme, eu planto, eu planto sem você Fico falando com as paredes, até eu anoitecer Caralho! Virar veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Toda noite no meu quarto vem entorpecer Entorpecer, entorpecer e entender Menina veneno 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 Agora é tudo, meu patrão! O clique do vale gravou tudo É cacete, quem tá baiano eu não vejo Onde há seus pés, vão me levar Onde minhas mãos, não podem chegar Vem e leva onde você for Estarei muito só, sem seu calor E agora, agora, é a hora de dizer Ei, 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 ei Eu vou dar pessoa que não se vira Tem que ser você, tem que ser pra falar Tem que ser você, sem ser necessário Agora, agora, é a hora de dizer E hoje eu te amo Não vou negar E hoje eu te amo Não vou negar E outra pessoa que não se vira Tem que ser você, tem que ser você Você será necessário entender Rapaz, que onda da rota Quando eu te dando sorriso, me dá um dor Quando eu me encerra o queima meu desejo Com medo de amar Com medo do amor E aí, amor E aí, amor Deixa o coração e força abrir Quando eu te dar um sorriso, me dá um sorriso Quando eu te dar um sorriso, me dá um sorriso Porque eu já dizia, pai, um fiote Mulher bonita E gado nelore Cês tão gostando do show? Então cês tão preparados? E vai beijando a minha perna Tirando a roupa Quando se cozinha a primeira vez Vai tomar o sentimento E do carinho que a gente fez Quando se cozinha a primeira vez Quando se cozinha a primeira vez Vai tomar o sentimento E do carinho que a gente fez Quando eu te dar um sorriso, me dá um beijo ahlen cês tão riso E do carinho que a gente fez E do carinho que a gente fez Seõe que você odeia a minha perna Me dá um sorriso E da forma moda Qual é o��i amor É a forma moda slice aiety Eu amo promises Por mesmo a nossa moda deixo a igreja Ali é a cabeça O coração e força E abri O amor Ele vai beijar E minha boca Tirando a roupa Como se fosse Da primeira vez Vai rolar o sentimento E do carinho que a gente fez Como se fosse Vai rolar o sentimento E do carinho que a gente fez Vai rolar o sentimento Vai rolar o sentimento Vem e sai com o coração Sem sangra O que tá revelando Você é maravilhoso É transcendente Renato da Caixanha É o homem Tamo junto Beleza Campeiro de facas Quando eu amo ouviar Ninguém Ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangra O que tá revelando Você é maravilhoso É transcendente Renato da Caixanha Renato da Caixanha Se você quer recaída Parabéns Você vai ter Mas não te prometo Totalmente De um prazer Eu vou confrontar meus vestidos Já que eu me santo Carnais Mas espero que nessa situação Se a caixão Se a caixanha Vambora E eu te busco A meia-noite E depois disso a gente Foge Pra colocar Que ninguém Não vai nos importar E depois disso a gente E depois disso a gente Foge Não faça dessa Uma dose Vamos pra amanhã Não fosse Chegar Chegar Tira a minha paz Você tá demais E faz do jeito Só você Faz Eu vou esticar esse show Eu vou esticar esse show Fotos e lembranças Esvalhadas pelo show Parque nesse quarto Sozinho Com a sonidão Imaginando-se você Quando me deixou aqui Conor do meu início Conor do meu início Com mito Con mina aqui Foi o que eu sempre quis Foi milí Econica a frente, meu patrão Os motos se lembra as águas falhadas pelo sol Pra que nesse quadro faz meu pra solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou Esperando a noite, meu patrão Econica a frente, meu patrão Econica a frente, meu patrão Joga no baixinho, baixinho Segura, segura O que foi? O que foi, mulher? Segura, segura O que foi que tu tá chorando? Seu marido o quê? Se perdeu do marido ou terminou? Se perdeu? Então, ó Como é seu nome, mulher? Roberta, sua esposa Tá aqui na frente do palco, ó Perdida Vem buscar ela minha, tá perdida aqui, ó Né, Roberta? Não chore, não, mulher Bom, ai, quinze da manhã Amanhã Esperando amanhecer Com mim Com mim Com mim Daqui foi o que eu sempre quis Vem, vai, quinze da manhã Vem, vai, quinze da manhã Olha a liga Liga Mas parece tudo sobrenatural Você desistir Bota o braço Uma noite que jamais vai esquecer Você desistir Vou me pegar Eu para a soma se soltar Eu não sei o que eu sempre quis O meu Clique do vale gravando tudo Já faz muito tempo Eu não sei o que eu amar E pra clica do jogo Eu não sei o que eu amar Já vai meu É meu Eu não sei o que eu amar Eu tudo parecia Todo era real Quando tocou nos testes Me gira o mundo Mas parece Subrenatural E você desistir Vou me pegar Uma noite que jamais vai esquecer Você desistir Vou me pegar Eu para a soma se soltar Obrigado a todos vocês por estar ajudando aí Obrigado Oh, minha vida bela Eu não sei o que eu amar Oh, minha dor se deriva Eu não sei o que eu amar Oh, minha vida bela Já faz muito tempo Eu não sei o que eu amar Oh, minha dor se deriva Segurei que eu quero que essa música As negações conto comigo O meu desafio é andar sozinho Esperando o tempo no som de sinos Trabalhar pra trás Esperar a paz subterráis Consenso do teu olhar Traz nas testes um novo dia Destina a caminhar Aua, aua, Bahia Veneno aprende as Oh, meu Deus, entra de volta essa menina Que é tudo que eu tenho Que eu tenho, amor Jó de barro Eu te peço agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Na pegada, meu filho Traz nas testes um novo dia Destina a caminhar Eu sou eu Sendo um menino aprendiz Oh, meu Deus, entra de volta essa menina Porque é tudo que eu tenho Que eu tenho, meu Deus, entra de volta essa menina De onde eu falo eu Eu te peço agora Vamos ver se ele como guardar Meu amor Meu amor Caramba, meu Deus, entra de volta essa menina Que é tudo que eu tenho, meu Deus, entra de volta essa menina É o amor É o meu amor E eu peço agora Eu peço agora Por favor, me ensine Due – amor Connecta, meu amor Nuno, 먼, cuba Clique do vale違amento Porra tudo, porra tudo, porra tudo Eu lembro quando a gente abro o mar Nos pensamentos, quando cai a noite Eu lembro do tempo Que a gente costuma viajar Nos pensamentos, eu ergui E a gente ouvia coisa Enfim, tudo era alegria Eu me senti Começava com você Meu bem, meu erro foi te perder Eu vou surfar Eu vou surfar Nas ondas do mar Eu vou surfar Pra você Vou surfar Nas ondas do mar Pra relaxar Eu vou surfar Quando agarrar o dia Choro por dentro Eu vou surfar Eu vou surfar Eu vou surfar Quando cai a noite Quando cai a noite Eu vou surfar Eu vou surfar Nas ondas do mar Eu vou surfar Nas ondas do mar Eu vou surfar Nas ondas do mar Foi hipercredo Amigo Nogueira Segurei, segurei Alguém ajuda esse menino A subir aqui, por favor Isso aqui Vou surfar Um vôlei da um tempo De algo assim menor pra mim As confusões Ejeitaram Minhas ligações E aí? Eu tô perdendo tempo Tempo, tempo, tempo Te esperando aqui Nesse sofá Eu conto as horas Pra te encontrar E o café esfria E ao se engarrapar, o sentimento nasce, desce e acaba O tempo vai passar, e o vento leva tudo E não duvide nunca com você, só que amor ninguém consegue sobreviver E aí, você, já disse o que eu tinha pra dizer, já tô embora Eu tô com o Natanzinho Tô precisando acompanhar de você, me deu na porta Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer E agora vai ser pra valer E aí, você, já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Pois fique claro pra você que agora vai ser pra valer E aí, você, já disse o que eu tinha pra valer E aí, você, já disse o que eu tinha pra valer E o vento leva tudo E não duvide nunca com você, só que amor ninguém consegue sobreviver E aí, você, já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora E aí, você, já disse o que eu tinha pra valer E aí, você, já disse o que eu tinha pra valer E aí, você, já disse o que eu tinha pra valer Eu vou tirar, já disse o que eu tinha pra valer E aí, você, já disse o que eu tinha pra valer Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Sucesso! Sucesso! Eu vou parar meu carro Então vai, joga essa guitarrinha Eu queria saber se você gostou Ou se você gostou Eu deixei a história de saber o que eu faço contigo O que eu faço, amor Eu te faço de laranjinha, eu chifrei você todinha E você gostou Com pecado demais, hora pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é o seu marido que está procurando se amassadar Já fiquei sabendo que ela tá achando que vai me matar Eu imagine Eu imagine se ele soube Eu quando faço, amor Eu te faço de laranjinha E você gostou Eu imagine se ele soube Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Quem gostou do show do Natan Cinema, levanta a mão aí O nome da música é Cinco da Manhã Vamos embora, deixa esse cara por favor Só pra fazer alguém sofrer, quando eu tô me amando Aí você liga, e se você sabe bem É você e os anos, e eu usando alguém pra dar Esqueda Droga, estou fragada, não pensá Guarda esses japéus pra mim, tá bom, vai tudo Venha, ce ii, sono e racionou Mas já me lembro, deixa esse cara por favor Come Griff,�н Droga, estou fragada, não pensá Obrigado, obrigado, gente Eu sou o filho de fio, uma liga E viver é diferente da vida Quem gostou dá um grito e levanta, amor Obrigado Petrolina, até a próxima, se Deus quiser Porque toda honra, toda glória é da unha, Senhor Jesus Santo, santo é o nome do Senhor, obrigado por tudo, Deus Tchau gente Seu menino Alô, Mago Partiu o peço do galeguinho Pipou Ai galeguinho, cachorro